Música Pra você ligado na Globo Começam as emoções da Fórmula 1 neste domingo Vamos viver a 12ª etapa do Campeonato Mundial de 1998 O grande prêmio da Hungria aqui em Ungaro Ring Circuito que fica a 20 km de Budapeste, a capital húngara Num domingo quente com temperatura de 26 graus Temperatura da pista agora marcando 31 graus E uma corrida que costuma ser das mais emocionantes da temporada Pista estreita, difícil ultrapassar 14 curvas, a maioria delas em baixa e média velocidades Tudo levando a crer que teremos uma grande corrida Com as duas McLarens na primeira fila Mika Hakkinen na pole, David Coulter em segundo E Schumacher, o grande adversário de Hakkinen na briga pelo título Largando na terceira posição Daqui a pouco as emoções das 77 voltas do Grande Prêmio da Hungria Fique ligado Globo, um caso de amor com você O Mundial de Fórmula 1 em momentos decisivos Grande Prêmio da Hungria A chance para Schumacher mudar a história do campeonato Mika Hakkinen cada vez mais próximo do título Grande Prêmio da Hungria Ao vivo, direto de Ungaro Ring A partir de agora, na tela da Globo E nós vamos acompanhar as 77 voltas do Grande Prêmio da Hungria Uma corrida importantíssima para o campeonato São 16 pontos separando Hakkinen, o líder De Schumacher, o segundo colocado 76 para Mika Hakkinen 60 para Mikael Schumacher Para o alemão, ainda alimentar as esperanças De levar a Ferrari a um título mundial Que não acontece desde 79 Uma vitória aqui é importantíssima E para o Schumacher cairia do céu A vitória e também o Hakkinen não marcando nenhum ponto Aí partiríamos para as últimas provas do campeonato Com a diferença muito menor Com apenas 6 pontos Você está conferindo o grid de largada Que tem mais uma vez Pela oitava vez no ano Uma dobradinha da McLaren Mika Hakkinen na pole A oitava pole dele na temporada A nona na carreira David Coulter na segunda posição A segunda fila tem Mikael Schumacher E Damon Hill A terceira fila com Ed Irvine E Jacques Villeneuve Harold Frentzen e Fisichella na quarta fila Wurz e Ralf fazem a quinta fila Depois Jean-Alesi e Pedro Paulo Diniz O brasileiro mais bem classificado Temos Mika Salo e Rubens Marichello na sequência Johnny Herbert, Trulli, Verstappen, Takagi Nakano, Paniz e Tueiro Completando o grid Apenas com 21 carros Porque no treino de ontem No treino de classificação Ricardo Rossetti O piloto brasileiro da Tyrrell Não obteve o tempo mínimo necessário E portanto não vai largar Serão apenas 21 carros Temperatura sobe Vem para 27 graus Aqui em Budapeste O Mundial de Construtores Que tem a liderança da McLaren Com 118 pontos A Ferrari Tentando ainda encostar Tem 92 E as outras você vê Estão muito mais atrás A Stewart com 5 pontos A Stewart de Jack Stewart O tricampeão mundial de Fórmula 1 Hoje dono da equipe O time de Rubens Marichello E de Os Verstappen Reginaldo Leme A corrida na Hungria Costuma ser muito emocionante Carros andando juntos Difícil de ultrapassar Estratégia de boxe Fundamental Expectativa de uma grande corrida Mais uma vez aqui em Ungaro Ring Bom dia amigo da Globo Ungaro Ring é exatamente isso Por ser uma pista muito estreita Com poucas curvas E pouquíssimas retas Na verdade Tem uma reta do boxe E assim mesmo É a mais curta De toda a Fórmula 1 Com exceção é claro De Mônaco Não estamos falando De circuito de rua Mas de circuitos permanentes Tanto que a velocidade É a mais baixa De todos os circuitos permanentes Não muito alta Inclusive que a de Mônaco A diferença é até Bastante pequena Então espera-se sempre E isso tenha acontecido Corridas bastante disputadas Claro que o Schumacher Para o Schumacher Que não tem hoje Nesse momento Nessas características De pista O melhor carro Seria melhor que ele largasse Na frente Porque aí as McLaren Com o melhor carro Iria e sairiam em perseguição Do Schumacher Está acontecendo o contrário Ele está largando Na segunda fila Tentando correr Atrás das McLaren E aí tem todo aquele jogo Porque são duas McLaren Tem o Kuta Ali para defender a posição Do Hakkinen Como já aconteceu Afinal quem está Realmente na luta Pelo título São Hakkinen Quem estão São Hakkinen E Schumacher E o Kuta Está ali para defender De qualquer forma A ultrapassagem Toma Aeros Uma parada Irvine Duas A mesma coisa Com o Rio E Ralf Rio Duas paradas Ralf Schumacher Só uma A McLaren Vai com uma parada Só E tenta dominar A corrida Manter o seu ritmo É o que a gente Vai começar A acompanhar Agora Os carros Vão se alinhando Os últimos Vão chegando O vigésimo Primeiro carro Vai tomando Sua posição É o argentino Esteban Tuero Agora as luzes Vermelhas Serão acesas Quando todas Se apagam Acontece a largada Motores girando Lá em cima A adrenalina Do piloto a mil Coração batendo Acelerado É a hora Do início Da prova As cinco luzes Vermelhas Estão acesas Vai começar O grande prêmio Da Hungria A direita A Hackney A esquerda Coulter Hackney não largou bem Mas o Coulter Também não forçou Schumacher Vai mantendo Sua terceira posição O Hill ameaça Irvine vem E ganha O lugar de Damon Hill Larga bem Ed Irvine Hill ainda tenta Recuperar a posição Balança pra lá Pra cá Mas não consegue Tomar o lugar De Ed Irvine A McLaren Consegue Largar na frente Consegue manter A sua dobradinha Hackney Coulter Schumacher Irvine E Rio Depois De Leneuve E Frentzen É o começo Do grande prêmio Da Hungria A décima segunda Etapa Do campeonato Mundial De Fórmula 1 É Mika Hackney Lutando Pra deslanchar De vez Na classificação E ver Muito mais Perto de si O sonho De pela primeira Vem ser campeão Mundial Mikael Dos boxes Verstappen Larga muito Larga muito melhor Harkney Harkney Ele é um piloto ousado na hora de decidir o que fazer em termos de paradas no boxe. 1,21,641, a volta dada pelo Mika Hakkinen, a segunda volta dele. A melhor das duas já cumpridas no Grande Prêmio da Hungria. Kleber, e nessa tática de equipes, o tipo de pneu escolhido é muito importante. Dos seis pilotos que largaram na frente, apenas o Damon Hill largou com pneus moles. Os outros cinco pilotos largaram com pneus duro. A informação direta dos boxings do João Pedro Paesleme, mostrando que Schumacher, Hakkinen, Kulta, podem arriscar uma estratégia, tentar levar a corrida com apenas uma parada. O Damon Hill arriscou na largada, você percebeu, tentou partir para cima do Schumacher, buscando ganhar posições para na hora de parar, ter uma certa tranquilidade, ter uma certa folga. na distância para os adversários, mas acabou perdendo a quarta colocação para o Irvine. Passam os seis primeiros. Sempre Hakkinen, Kulta, Mikael Schumacher, Irvine, Damon Hill e Villeneuve. Esse negócio de pit stop este ano é sempre uma incógnita, porque, primeiro, é claro, as equipes mantêm em sigilo toda a estratégia tomada em combinação dos engenheiros com os pilotos. Isso até durante a corrida, poucos ficam sabendo, até porque as transmissões via rádio são aí codificadas. Agora, é uma incógnita por quê? Porque os pneus mudaram muito em relação ao ano passado. Sem contar no desenho, né, esse negócio de ser, obrigatoriamente, ele ser raiado. Mas a própria durabilidade, a composição da borracha mudou muito. Essa é uma corrida que se fazia até com três paradas. Foi, inclusive, o Schumacher, em 95, que iniciou esse negócio de três paradas. Duas eram o máximo para qualquer corrida. Ele iniciou esse negócio de três paradas exatamente num grande prêmio da Hungria e ganhou a corrida nessa estratégia de uma parada a mais, porque ele pôde andar com o carro mais leve. Agora, quando o normal para todo mundo seria duas, aí já se fala, tem uma. E é uma coisa sempre incógnita, porque é possível este ano, porque os pneus estão mais resistentes. O Hackney completa quatro voltas. O Schumacher chegou a diminuir a vantagem na volta anterior para 1.9. A vantagem do Hackney para ele, chegou a dar uma encostada. Agora volta a ficar na casa de 2 e 2. A vantagem de Hackney para Schumacher. Michael Schumacher vai tentando, pelo menos, se aproximar do David Kuta. Cada passo é um passo para o alemão. E é claro que ele tem, antes de pensar no Hackney, que ultrapassar o David Kuta. O Hackney, com pista livre, vai melhorando o seu desempenho. Na segunda volta tinha feito a melhora, agora na quarta, consegue, outra vez, baixar o tempo da volta. 1.21.273. O tempo registrado pelo Mika Hackney na quarta volta, a mais rápida até agora da prova. Tende o Mika Hackney aí melhorando cada vez mais esse tempo. Ele reclamava um pouquinho que o carro dele dava uma escapada em algumas curvas durante o treino de aquecimento hoje pela manhã, mas eram saídas de frente. E dizia o Hackney, melhor o carro sair de frente do que de traseira, eu prefiro. São as manhas, as preferências de cada piloto, as facilidades para conduzir um carro. E aí está o Mika Hackney com a sua McLaren, com o David Kuta em segundo. McLaren numa temporada excepcional. Vem para completar cinco voltas agora o Hackney. Melhorando de novo o tempo. Essa quinta volta, 1.21.156. A diferença vai para 2.5. O Schumacher está andando em 1.21.445. 1.21.4 o Schumacher. 1.21.5 o Kuta. O Schumacher está andando mais rápido do que o Kuta. O Schumacher está 0.8 atrás do David Kuta. Vai buscando essa aproximação. É o primeiro passo de Mika El Schumacher para tentar complicar a vida da McLaren. Veja aí a confirmação da volta de Mika Hackney nessa quinta volta. É uma corrida que tem características bem diferentes das duas últimas que a gente assistiu. Na Áustria e na Alemanha. Primeiro pelo tipo de pista, que é bem mais lento que as outras duas. Principalmente em relação à da Alemanha. Mas a própria corrida começa diferente. Vocês se lembram que na Áustria, por exemplo, o Kuta para defender a posição e na Alemanha depois. Para defender a posição do Hackney, ele andou perto do Hackney. E tanto que na Alemanha teve aquele problema todo, que a gente via a equipe McLaren indo ali para a frente do boxe. Aquela preocupação que era um vazamento de óleo, uma perda de óleo que tinha o carro do Hackney. Que talvez o obrigasse a diminuir e o Kuta, inclusive, só não passou porque não quis. Estava defendendo contra a pressão do Villeneuve. E o Villeneuve que chegava perto acabou não conseguindo porque também teve problema, senão ele teria passado. Aqui não. O Kuta fica bem mais para trás para defender o Schumacher ali, deixando uma distância muito maior para o Hackney. Por isso que o Schumacher está até começando a ameaçar o Kuta. O Schumacher vai diminuindo a distância entre ele e o Kuta. 0,8 na volta anterior, 0,6 agora. Mas o Hackney, em contrapartida, vai conseguindo se distanciar do Kuta e do Schumacher. Deixa a briga para o companheiro de equipe e consegue garantir a sua tranquilidade lá na frente. Essa é a estratégia da McLaren. Favorecida por um grande treino realizado ontem, o treino de classificação. Obtendo as duas vagas da primeira fila por uma largada onde o Kuta não ameaçou, não atacou o Mika Hackney. Tudo dentro do planejado pela equipe. O Hackney já tem dois segundos de vantagem para o Kuta e o Schumacher vai encostando no piloto escocês. E os três vão conseguindo já abrir uma boa vantagem em relação ao Ed Irvine. O Ed Irvine está 3,5, veja aí, atrás do Schumacher. O Irvine que tem atrás dele o Hill e o Villeneuve. E aí praticamente o mesmo grupo. Hill, Villeneuve, Frentzen, Vuz, Alesi e Fisichella os dez primeiros colocados. Pedro Paulo Diniz mantém a décima primeira posição. Farrichello é o décimo sexto. Eles completam sete voltas. Nessa sétima volta, Ed Irvine com 1,21,129 registra a melhor volta da prova até agora. Cleber, o Diniz andou muito bem em todos os treinos aqui. Tem um carro bem acertadinho. Ele conseguiu realmente acertar o carro. E a deficiência do motor Hart não está sendo assim tão pronunciada. Claro, numa pista onde tem pouca reta e a velocidade e a potência máxima do motor importa. Claro, mas importa menos do que em outros. O Barrichello disse que o carro aqui do jeito que está não dá. É muito, muito ruim. Então ele ia tentar uma estratégia arriscada. Ele está andando desse jeito, muito provavelmente com o carro bem pesado. Tanto que ele está 4,5 atrás do Trulli já. E na décima sexta colocação, sem a menor chance, do jeito que está agora no início da corrida, de lutar por posição. Provavelmente porque largou realmente com o carro muito pesado. E vai tentar só uma parada. Sete voltas completadas. Mika Hakkinen em primeiro, David Kutner em segundo. Mikael Schumacher na terceira posição. O Hakkinen já vem completando a sua oitava volta. Ele passa com 1,20 e 6,64. Volta a obter a melhor volta da prova. David Kutner passa 2,6 atrás do Hakkinen. 0,9. E após a passagem do Kutner vem o Schumacher. O Schumacher já está 3,6 segundos atrás do Mika Hakkinen. Viu como o carro do Schumacher sai da curva balançando? São várias curvas. Os pilotos precisam de um carro muito equilibrado. A retomada de velocidade após cada curva também passa a ser fundamental numa pista como essa. Eu refito que são 14 curvas no circuito húngaro. A maioria delas assim, lenta. Como nessa chiquene. As 6 primeiras posições são mantidas desde a largada. A única alteração foi a conquista da 4ª posição pelo Ed Irvine tomando o lugar do Damon Hill. Hakkinen, Kutner, Schumacher, Irvine, Hill, Villeneuve. Pedro Paulo Diniz está na 11ª posição. Mas um pouco mais distante do 10º lugar que é o Giancarlo Fisichella. O Mika Salo está atrás do Pedro Paulo Diniz. São os dois pilotos da Arrows. O Barrichello fica 4,5 atrás do Trulli. Fez essa última volta mais rápido do que o piloto italiano da Prost. Clever, e quando nós falávamos de tática, de pneus, tática de parada nas equipes, os brasileiros têm duas táticas diferentes. O Barrichello está correndo com pneus moles. E o Pedro Paulo Diniz com pneus duros. Então já não dá aquilo que eu falei dele fazer uma parada só. Se ele está com pneu mole, essa informação do João Pedro lá do boxe, realmente ele vai precisar de duas paradas. Mas então aí seria a sua estratégia mais arriscada. Mas de qualquer forma, aí fica muito estranho. Se ele está com pneu mole e não consegue se aproximar do Trulli, é porque o carro realmente está muito ruim. As comparações das voltas de Hakkinen e Schumacher, as três últimas voltas, sempre muito mais rápido o Mika Hakkinen com pista livre. E o Barrichello, evidente que por uma tática dessa, teria que estar ganhando posição já. E aconteceu exatamente o oposto. Ele perdeu duas posições no momento da largada, não consegue se aproximar do Trulli, não consegue ganhar as posições necessárias para fazer as duas paradas e brigar por uma boa posição na corrida. Claro que ainda é muito cedo, é o começo da prova. Você vai tendo uma análise geral, um panorama de como cada piloto vai conseguindo desempenhar o seu trabalho. Completa a décima volta, Mika Hakkinen. Nessa volta ele tirou um pouco o pé, fez 1.21.0.28. O Kuta já está três segundos atrás do Mika Hakkinen. Trabalho da McLaren claramente para dar tranquilidade ao Mika Hakkinen e para deixar o David Kuta com o problema Schumacher. Um problema que passa a ser um pouco menor nesse momento. O Schumacher 1.3 atrás do Kuta. Essa diferença já teve com seis décimos. Fisichella já passou completando os dez primeiros colocados. Agora vem o Pedro Paulo Diniz, que demora um pouco mais para passar. Só agora chega o Diniz e aí traz o Salo bem junto. O Schumacher, o Ralf Schumacher, o Johnny Herbert e o Trulli. Passa Rubens Barrichello. Barrichello vai virando na casa de 1.24, como estão virando também o Trulli, o Herbert, o Ralf Schumacher, o Mika Salo, o Pedro Paulo Diniz, os pilotos que vão à frente dele. Até o décimo colocado, eles vão virando muito mais rápido, na casa de 1.22. Depois, as equipes intermediárias já vêm com 1.24. Mika Schumacher vai no seu esforço para se aproximar do Kuta, enquanto o Hakkinen vai se distanciando. Décima primeira volta completada pelo Mika Hakkinen, da 77, do grande prêmio da Hungria de Fórmula 1. Exclusivo, daqui a pouco no Esporte Espetacular, você vê as férias de Ronaldinho e Suzana Werner nas praias do Caribe. Vale a pena ficar ligado. Globo, um caso de amor com você. Lubrificante F1 Master Ipiranga, proteção máxima para o motor. No ano passado, nós tivemos a vitória do Villeneuve, aqui em Budapeste, aqui no grande prêmio da Hungria, confirmando a força da Williams. Olha o David Kuta dando uma errada aí, na aproximação, na tomada da curva, tendo que dar uma fritada nos seus pneus, e permitindo uma aproximação do Mikael Schumacher. Esse é um outro problema, o Schumacher andando atrás, no circuito muito difícil. O David Kuta vai precisar ter um sangue frio enorme. Temos 11 voltas de 77, é muita volta para manter o sangue frio, manter os negros no lugar, e não se apavorar com a chegada do Mikael Schumacher. Mas a vitória do ano passado de Villeneuve, confirmou a força da Williams por aqui, são sete vitórias da Williams, nos grandes prêmios da Hungria. Você viu ali a aproximação do Panis no Tueiro, é a briga lá pela vigésima posição, o Tueiro está em vigésimo, o Panis está em vigésimo primeiro, penúltimo e último colocado, se o Panis está tentando sair dessa última colocação, que é uma posição incômoda para Prost. A Prost que no ano passado fez um bom campeonato, esperava-se muito da equipe francesa, a equipe do tetracampeão Alain Prost, na temporada de 1998, com a mudança do motor, Prost pegou o motor Peugeot, que equipava a Jordan, fez na verdade uma troca com a Jordan, a Jordan ficou com o Mugen Honda, e o Prost ficou com o motor Peugeot. Aí o Panis brigando e não conseguindo ultrapassar o Tueiro. É o argentino Tueiro, o mais jovem piloto da Fórmula 1, tem apenas 20 anos de idade, dependendo da sua posição ali, contra o mais experiente Olivier Panis, piloto que inclusive tem uma vitória na carreira, uma vitória no grande prêmio de Mônaco. Mas depois da vitória em Mônaco, depois da evolução do carro, do Prost cuidar da equipe, de pegar o motor Peugeot, todo mundo esperava muito da equipe francesa. Mas esse ano, o carro foi concebido de modo errado, e a equipe já está pensando no carro de 1999, conseguiu marcar... Não conseguiu marcar ponto ainda na temporada, para você ter uma ideia, uma equipe que precisava de pontos e ainda não conseguiu. E a primeira parada de boxe já acontece. Na décima terceira volta, Ed Irvine vai para o boxe. Aí está o Ed Irvine, fazendo sua parada. E uma parada estranha, é uma parada estranha que ele não vem... Aliás, a equipe Ferrari parece que não estava pronta para receber o Ed Irvine. Esquisito toda a vida. Ele chega, não vem para a posição de pit, e está abandonando a prova. Está abandonando a prova o Ed Irvine, porque normalmente o piloto entra cheio de vontade e depressa, já para logo no local para que haja a troca de pneus e o reabastecimento. O Irvine chegou lento, parou antes do lugar, os mecânicos se ajeitaram, mas ele já vai recolhendo o carro para a garagem, e o Ed Irvine vai abandonando. O Irvine está com uma bela temporada, o Irvine é o quarto colocado do campeonato, tem 32 pontos na classificação. pela primeira vez, pela segunda vez na temporada, ele abandona um grande prêmio. Quer dizer, conseguiu levar a Ferrari até o fim, na grande maioria das provas. Pela segunda vez aqui na Hungria, ele acaba abandonando um grande prêmio. Aí mais um, que vai encostando. É um carro da Minardi. O argentino Esteban Tuero abandona a prova. Ele estava ali brigando com o Olivier Panis, estava tendo um momento até emocionante, né? O piloto está andando sempre no fim do pelotão, estava ali segurando a sua vigésima posição com a pressão do Olivier Panis. Agora acaba não resistindo a Minardi e o Esteban Tuero abandona. É o segundo, portanto, a abandonar. Ed Irvine e Esteban Tuero fora da prova. São agora 19 pilotos no grande prêmio da Hungria. Harkin, Kultar, Schumacher, Riu, Villeneuve, Frentzen os seis primeiros. O Riu recupera a quarta posição, o Villeneuve sobe para a quinta, o Frentzen entra na zona de pontuação, tudo isso por causa do abandono do irlandês Ed Irvine. E aí vem um outro drama dos pilotos na Hungria. Começa o tráfego para o líder da prova. Com 14 voltas, vem chegando o Mika Harkin no Olivier Panis. Aí é um bom lugar para ultrapassar, mas você vê como ele já chegou muito distante, vai ter que contar com a colaboração do Olivier Panis. Essa pode ser a esperança do Schumacher, Reginaldo. Nesses momentos, o Panis foi elegantíssimo, cavalheiro, deixou o Mika Harkin passar, mas você pega um retardatário meio maluco, é a chance de quem vem atrás e encostar. É, sempre uma chance que tenha o Schumacher, porque o Schumacher é considerado um piloto que negocia muito rapidamente uma ultrapassagem. Todo mundo se lembra na época em que ele disputava o título com o Damon Hill, em que era aí que ele levava grande vantagem, porque o Hill sempre demorava muito mais para se livrar do tráfego. Não é o caso do Harkin, ou, na verdade mesmo, agora que a gente vai ver o quanto não é o caso do Harkin. Evidentemente, o Harkin não é um piloto como o Hill. Ele é muito melhor, muito mais talentoso, mas também não é um Schumacher na hora da negociação de uma ultrapassagem. E está aí um bom momento para a gente observar isso. Kleber, o problema com o carro do Edir Wein foi no câmbio. ele perdeu a quarta, quinta e a sexta março já, ao menos em tempo. Aí a informação do João Pedro Paisleme, acompanhando todos os detalhes nos boxes aqui na Hungria e trazendo o motivo do abandono do Edir Wein, problema no câmbio da Ferrari de Irvine. Schumacher vai buscando se aproximar um pouquinho do David Kulta. O Kulta conseguiu diminuir a distância do Harkin para ele exatamente quando o Harkin encontrou o Panis, o primeiro retardatário. A diferença caiu para dois segundos. E a diferença do Harkin para o Schumacher para três segundos. O Schumacher encostou de novo. Cai da casa de um segundo. 0,9. A vantagem do Kulta para o Schumacher. A corrida vai chegando à sua décima sétima volta. Eles já estão entrando para completar a décima sétima volta com essas diferenças que você está conferindo. Pode ser a grande aposta do Schumacher. Numa das mais ousadas aventuras do telejornalismo, o Fantástico vai acompanhar ao vivo uma expedição aos destroços do Titanic, 86 anos depois da tragédia. Veja hoje no Fantástico. Globo, um caso de amor com você. Havaianas, todo mundo usa, exija as legítimas. O escocês David Kulta na segunda posição. O Mika Hakkinen vem para completar a volta de número 17. O Hakkinen completou essa volta com 1,21.013, 1,21.044. O Kulta e o Schumacher foram os mais rápidos de todos nessa volta. 1,21.004. O Kulta 2 segundos atrás do Hakkinen, o Schumacher 0,9 atrás do Kulta, totalizando aí esses 2 segundos, 998 milésimos de diferença do líder da prova para o Mika Hakkinen. Com 17 voltas completadas, a diferença está ali, muito próxima ainda. o Hakkinen não consegue numa pista como essa uma distância suficiente para ter, por exemplo, um pit stop sossegado que garanta a ele a volta na liderança. O que pode até proporcionar, Reginaldo, de repente, na estratégia do Schumacher, parar junto com o Hakkinen e apostar no trabalho das equipes. É, muito difícil de um pit stop ser resolvido assim, faltando 60 voltas para o Rio de Aguas, de ser resolvido assim no improviso. Porque um pit stop é uma coisa que a equipe se apronta com alguma antecedência, tem todo aquele cálculo de gasolina. Normalmente, quando isso acontece, é por pura coincidência. E isso é possível até para dois carros, dois pilotos que resolvem fazer duas paradas em 77 voltas, o cálculo, como tem que ser, a corrida tem que ser dividida normalmente em três, então acontece, a coincidência é essa, pode haver diferença de uma ou duas voltas e normalmente existe essa coincidência. E quando acontece, é aquela coisa, o trabalho da equipe aparece mais ainda na hora do pit stop. Quantas vezes a gente já viu um Schumacher na Ferrari, que é uma equipe que trabalha muito bem em pit stop, em pit stop, o Schumacher ganhar a corrida dentro do box. Mas olha, ao que tudo indica, a primeira a parar é a McLaren. A McLaren é a primeira que se apronta, é a primeira que se prepara para fazer uma parada. enquanto o Mika Hakkinen vai enfrentando os seus retardatários aí pela frente, agora são muitos e muitos, ele passou só um, só o Olivier Panis, aí tem o Takagi, o Nakano, o Verstappen, todos muito próximos. É o grande tráfego que vai enfrentar o Hakkinen, o Hakkinen já começou a colocar carros entre ele e o Kulta. Passou agora o Verstappen, a Ferrari está esperta ali, Reginald. Pois é, a McLaren foi a primeira a se preparar, mas agora a Ferrari está muito mais preparada, acho que o primeiro pit stop é da Ferrari. É, a Ferrari está absolutamente pronta, os mecânicos com os pneus, o Mikael Schumacher está aí encostado agora no David Kulta, eles estão atrás do Verstappen, o Hakkinen já passou o Nakano e o Verstappen. O Schumacher agora deixa também o Verstappen para trás, vai acompanhando o mesmo ritmo do Kulta na ultrapassagem, até por isso, você está vendo aí o Takagi fazendo o seu primeiro pit stop e o piloto da Tyrion. O Schumacher, apesar da equipe estar pronta, passou na reta completando a 19ª volta, talvez querendo aproveitar esse momento, porque tem muito disso quando se trata de Mikael Schumacher. Hoje, ele é um verdadeiro mito da Fórmula 1, é o melhor piloto, olha como a Ferrari está espertíssima aí. Acho que estava, está desarmando o circo, pelo jeito. Como o Schumacher é um piloto que causa nos outros pilotos sempre aquela sensação de que lá vem ele, talvez ele possa estar adotando essa. Vai dar uma apertada. os três primeiros vão completando mais uma volta, enquanto o Mika Salo, o companheiro do Pedro Paulo Diniz na Aero, está com problemas no motor. Você está acompanhando aí os três líderes completando mais uma volta, a 20ª volta. Depois de pegar toda aquela pista congestionada, o Mika Hakkinen teve um pouco mais de espaço livre e faz 1.20.617. A melhor volta da prova. Aí o Jean Tod, o diretor esportivo da Ferrari, ao lado dele, se refrescando ali o Ed Irvine. Foi o primeiro a abandonar a prova. Está aí a volta mais rápida do Mika Hakkinen na 20ª volta. Mika Salo abandonou a prova. Hakkinen culta Schumacher, Hill, Villeneuve e Fremsen. E o Diniz continua liderando aquele grupo que era Diniz, Salo, Ralf, Schumacher, Herbert e Trulli, mas que agora o Salo parou, então é Diniz, Ralf, Schumacher, que a diferença é 1.1, mas desde o início da corrida a diferença é essa. Depois vem o Herbert e o Trulli. Olha o motor do Salo. É, passa o Diniz e o momento em que o motor do Salo estoura, ele fica fora e passaram, você viu como eles estavam todos juntos, é esse grupo que o Reginaldo estava dizendo, está sendo comandado pelo Pedro Paulo Diniz. Vêm todos muito juntos, na hora que estourou o motor do Salo, o Ralf, Schumacher imediatamente já estava passando. E aí, para curtir um pouquinho a reta dos boxes, a bordo da McLaren, completa a 21ª volta o Mika Hackney, 1.2,614. Vai apertando o ritmo o Mika Hackney, faz de crescer outra vez a diferença entre ele e o Schumacher. O Kulta dá mais uma fritada no pneu. O Schumacher busca se aproximar do Kulta. E aí, a Sauber indo dar uma passeada na Brita. A Sauber do Jean-Lessy. É o momento em que o Schumacher tem a menor diferença entre o Kulta e ele. Meio segundo. Aí, a volta mais rápida do Mika Hackney que ultrapassa agora o Rubens Barrichello. Já está botando uma volta no 14º colocado. O Barrichello volta a ser o 14º depois dos abandonos do Salo e do Irvine que estavam à frente dele. três pilotos saíram da prova. Mika Salo, Ed Irvine e Esteban Tuero. São 21 voltas completadas. A Ferrari agora está bem mais tranquila no box. A McLaren também não dá pinta de que vai trabalhar. Aliás, os boxes, você olhando os boxes, eles estão passando aí. É uma tranquilidade só. Não há agitação. Isso com 22 voltas completadas nesse momento. A McLaren já venceu três vezes o grande prêmio da Hungria. Nas três oportunidades era ocupado, era equipado com o motor Honda a McLaren. Foram três vitórias do Ayrton Senna que é individualmente o piloto com o maior número de vitórias aqui na Hungria. São três deles, duas do Piquet do Rio e do Villeneuve, uma do Mansell, uma do Butsen e uma do Ralf, do Mikael Schumacher. Mikael Schumacher que desceu em 94. Eu ia falando o Ralf Schumacher porque o Ralf Schumacher conseguiu ultrapassar o Pedro Paulo Diniz. O irmão do Mikael, o Ralf, ultrapassou o Diniz. É, não foi uma ultrapassagem comum porque deve ter sido um problema de motor também, como teve um salo, também deve estar sentindo o Pedro Paulo porque ele perdeu as duas posições ao mesmo tempo, a do Ralf Schumacher e a do Habit exatamente aqui na reta do boxe. Vai aparentemente então tendo problemas o brasileiro Pedro Paulo Diniz que vinha sendo o de melhor desempenho no final de semana, largou em 12º lugar, largou à frente do Mikael Schumacher, o companheiro dele de equipe. Olha como o Schumacher vem com boa tranquilidade em relação ao Rio. São 19 segundos. Problemas com Rubens Barrichello também. Barrichello que ocupa a 14ª posição está abandonando o grande prêmio da Hungria. aí o serviço do Shinji Nakano, a Minardi fazendo o seu pit stop. Hakkinen, Kultar, Schumacher, Rio, Villeneuve, Frentzen. Os seis primeiros colocados no grande prêmio da Hungria. Mikael Schumacher brigando numa corrida importantíssima para o futuro do campeonato. Aí a condução do Schumacher, rasga na reta. Você vai aí bem a bordo da Ferrari acompanhando o bicampeão mundial. Aí o pit stop da Prost. O trabalho foi rápido. Aí o carro apagou. O Diniz que aparentava ter algum problema parece que está continuando firme ali na prova. É, mas foi superado pelo Herbert e pelo Ralf Schumacher agora para o Damon Hill a outra Jordan e a informação que tinha vindo lá do box, Kleber, de que o Verstappen também Barrichello poderiam ter parado. Eles não pararam, estão aqui, continuam na corrida. O Barrichello está em décimo quarto, está a 5.8 atrás do Trulli e agora com essas mudanças aí com o início dos pit stops as posições podem mudar e ele dependendo da estratégia pode até ganhar a posição. É, e eles já vão para daqui a pouco fazer a primeira troca. O Rubinho já está, os mecânicos já estão se preparando aqui no box e a informação deixam as pessoas assustadas porque não tinha nada disso na tela. Ele deu uma pequena diminuída no seu desempenho mas rapidamente voltou a andar normalmente o Rubens Barrichello e lá vai Michael Schumacher para o box. Agora sim vem a Ferrari para o seu pit stop. Na 25ª volta Michael Schumacher fazendo sua troca sempre trabalhando rápido não houve a cronometragem oficial mas deu para perceber como trabalhou rápido rápido a Ferrari e o Schumacher vem voltando. Agora é claro que muitas posições são perdidas. o Rubinho já fez a troca e já saiu dos boxes o que houve naquele momento foi um problema com o computador. Barrichello já fez a sua primeira parada nos boxes então ele ocupava a 13ª posição no momento do seu pit o Pedro Paulo Diniz está em 12º o Pedro Paulo ainda não parou o Pedro Paulo vive a expectativa de fazer a corrida com apenas uma parada como a McLaren Hakkinen Kulta Schumacher Villeneuve Frentzen agora o Wurz é o 6º colocado vai para o pitch o David Kulta vai para o box o David Kulta é o primeiro piloto da McLaren a fazer a sua parada na volta de número 26 aí chegando o Kulta o Villeneuve vai ganhar posições o Frentzen sobe o Wurz e o Fisekela trazem a Benetton também mais à frente trabalho eficiente também da equipe McLaren então fica claro que em relação ao Kulta o negócio é duas paradas pode ser que o Hakkinen seja diferente 26 voltas completadas no grande prêmio da Hungria de Fórmula 1 hoje no Domingão do Faustão os sucessos de Catinguelê Peninha Titãs hoje 15 para as 4 da tarde no Domingão do Faustão Globo um caso de amor com você Guaraná Antártica o sabor do Brasil na Fórmula 1 você viu agora há pouco o susto que levou o Villeneuve porque essa é uma característica aqui do circuito da Hungria também a reta termina praticamente na saída do box como inclusive este ano os boxes foram aumentados numa distância que tornou ainda mais perigosa essa saída de box você viu que o Kulta estava saindo o Villeneuve vem mas não é que ele vem ele vem acelerando e ele só vê quem está saindo do box no momento em que já está para fazer a tomada de curva é que ele teve que tirar o pé e dar aquela freada vem o Ralf Schumacher para o seu pit stop o Micah Hackney já passou completando 27 voltas só ele completou a 27ª volta a partir de agora é que você vai ter uma noção exata da classificação do grande prêmio da Hungria de Fórmula 1 o Kulta passou em segundo mas é uma volta que o computador aponta em segundo mas com uma volta de 1.41 está contando a parada dele de boxe então o Villeneuve é que passa depois passa o Schumacher e o Frentzen Villeneuve que está lucrando Villeneuve que vai também levando a Williams nenhum dos dois pilotos da Williams ainda parou e vai crescendo na prova a Williams o Schumacher voltou na 4ª posição o Pedro Paulo Diniz também já fez sua primeira parada acabou de sair dos blocos de novo parando na 27ª volta o Pedro Paulo para quem imaginava fazer uma corrida para quem tinha informação de fazer uma corrida com uma parada apenas para na 27ª volta e vai o Mika Hakkinen também para o boxe o líder da prova está chegando agora aí o Mika Hakkinen está todo mundo parando antes da 30ª volta a corrida tem 77 é aquilo que todo mundo baseado no consumo menor de pneu este ano em relação ao ano passado porque os compostos de borracha são mais resistentes todo mundo imaginando diminuir pelo menos uma parada em relação ao que fizeram mas também sonhar com uma parada só num circuito num asfalto abrasivo como esse de um Garoing parece uma medida realmente muito arriscada e uma coisa meio sem sentido pode ser que alguém tente ainda por exemplo o Villeneuve não parou o Frentz não parou são os dois carros da Willis o Fisichella não parou o Alesi não parou e também o Herbert pode ser que eles venham a tentar mas é muito difícil já está parando aí o Wurst que é da Fisichella que é o mesmo carro do Fisichella então daqui a pouco vai ter que parar mesmo é muito difícil Reginaldo o Rubinho pouco antes de ir para o grid de largada reclamava muito do desgaste dos pneus aqui em relação a pista e também ao calor é e depois do treino de aquecimento hoje pela manhã o próprio Damon Hill falava sobre isso que sentiu um consumo de pneus maior do que ele estava esperando isso no treino a expectativa do Damon Hill era de que na corrida com a pista mais emborrachada esse desgaste fosse diminuído mas você vê que todo mundo precavido está fazendo os pitstops antes da metade da prova o David Coulter na volta do número 28 fez um 20 546 depois de trocar pneus fez a volta mais rápida agora ele já fez um 20 178 vai pisando forte o David Coulter enquanto o Villeneuve está tendo que se defender ali do ataque do Schumacher e agora vem o Frentzen para o boxe quer dizer é realmente uma tentativa inútil de se fazer uma parada só está aí o Frentzen no boxe o Frentzen que tem um fim de semana difícil está com problemas estomacais e também o Fisichella Frentzen chegou a ser examinado pelo médico da Fórmula 1 o Dr. Sid Watkins que acabou liberando o piloto alemão para a prova com esses problemas no estômago e ele está em dúvida se vai ter resistência para ir até o final da prova Frentzen vai voltando para a pista depois do seu pitstop ele que está com uma garrafinha d'água ali dentro do carro exatamente para aqui tem uma hidratação melhor o alemão está com os seus problemas está com os seus desarranjos mas está aí firme levando a corrida estava na quinta posição quando foi para o boxe 30 voltas completadas por Mika Hackney Mika Hackney fez um ótimo pitstop voltou na primeira posição 1,20,545 volta na primeira posição e volta também andando muito rápido faz a volta mais rápida da prova nessa trigésima volta Mika Hackney em primeiro a segunda colocação é de David Coulter 3,6 atrás do Hackney mantém-se a dobradinha McLaren Hackney e Coulter na terceira posição o Villeneuve aí o Trulli abandonando o grande prêmio da Hungria estava na décima quarta colocação o Trulli fica fora o italiano da Prost Hackney Coulter Villeneuve em terceiro Villeneuve não fez ainda parada nos boxes a quarta colocação é do Schumacher você está vendo aí a volta mais rápida do Hackney a trigésima volta em quinto está o Damon Hill estava em sexto o Jean Lezic parou agora no boxe já vai saindo e saiu com a tampa fechou a tampa do reservatório de gasolina aí aberta fechou olha e agora apenas então Fisichella não, perdão Herbert e Villeneuve os dois que não pararam no boxe porque o Alessi companheiro do Herbert acabou de parar nós temos quatro pilotos que abandonaram a prova Trulli Salo Irvine e Tueiro são 17 pilotos na pista dos 17 então apenas dois ainda não foram para o boxe o Johnny Herbert e o Jacques Villeneuve a Williams preparada e o Villeneuve vem demorou resistiu mas parou trigésima primeira volta tirou a sobreviseira a equipe faz a troca de pneus carro no chão e o Villeneuve vai embora trabalho lento da Williams parecia um problema ali com na parte traseira do carro demorou para botar a traseira do carro no chão o Schumacher então recupera a terceira posição nós voltamos até a classificação de antes das paradas do boxe Hakkinen Kulte e Schumacher são os três primeiros outra vez a diferença do Hakkinen para o Kulte é de 3.9 do Kulte para o Schumacher 3.5 o Hill vai recuperar uma posição vai voltar a quarta posição depois da parada do Villeneuve o Schumacher e o Hill se beneficiaram com a parada do Jack Villeneuve e o Mika Hakkinen acabou tendo tudo nos conformes quando a equipe está trabalhando bem não é só estado de graça não é só estrela bom momento a equipe trabalha bem o piloto trabalha bem aí as coisas vão dando certo a parada do boxe é bem feita a equipe faz o serviço direito e tudo saiu como a McLaren planejou depois do primeiro pit stop de cada equipe nós voltamos a ter Hakkinen Kulte e o Schumacher que vem tirando tudo da Ferrari você percebe que nessa pista se o piloto erra uma fração de segundo na hora de tomar uma curva ele já tem que pisar pesado olha o que fez agora o Schumacher nem o Michael Schumacher escapa de eventuais erros no circuito da Hungria desde 1986 o grande prêmio da Hungria faz parte do campeonato mundial Hakkinen coloca 6.1 de vantagem em relação ao Schumacher a Ferrari só ganhou uma vez foi em 1989 com o Nigel Mansell aliás foi a única vez que a vitória coube a um piloto que não largou nas três primeiras posições do grid o Mansell naquele ano largou em décimo segundo fez uma corrida espetacular e ganhou em todos os outros grandes prêmios húngaros o vencedor o vencedor foi sempre o piloto que largou na primeira na segunda ou na terceira posição do grid exatamente como largaram hoje Hakkinen, Kulta e Schumacher os favoritos para ganhar a corrida o último que faltava foi para o boxe Johnny Herbert da salva agora todos os 17 pilotos que estão na pista já fizeram um pit stop 33 voltas completadas Globo um caso de amor com você Seara rápido gostoso e saudável que maravilha Pedro Paulo Diniz é o décimo segundo colocado Rubinho Barrichello é o décimo terceiro a diferença entre eles é 8.7 agora precisa ver se o Diniz ganhou ou não essa posição do Herbert que parou no boxe porque o Diniz na verdade depois do seu pit stop continuou virando na casa de 24 24 e 2 24 e 3 e o Ralf Schumacher depois do seu pit stop o Ralf estava atrás do Diniz virava 24 passou a virar 21 agora vamos ver como é que o Herbert volta virando se é muito mais rápido aí realmente não dá para o Diniz lutar por essas posições ele ficaria nessa que ele ocupa atualmente que é décimo segundo o Mikahakinen completa a 34ª volta com um 20.845 o tempo dele David Kutar passa 3 segundos e 1 atrás do Ralf Schumacher 1.2 atrás do Kutar Schumacher conseguiu diminuir a diferença do Ralf Schumacher para ele a diferença agora está em 4.3 só os 3 primeiros colocados completaram a volta de número 34 o Damon Hill está bem atrás do Mikael Schumacher Rio, Villeneuve, Frentzen completam os 6 primeiros e o Villeneuve está indo para cima do Hill o Hill vai ter que defender a posição contra o ataque do Villeneuve Villeneuve é um piloto que gosta de guiar agressivamente partir para cima do adversário está sentindo melhoras no carro da Williams começou muito mal a temporada o carro da equipe inglesa vai evoluindo e o Villeneuve se aproveitando disso a diferença é de apenas 3 décimos e ele está indo para cima do Rio vai valer a habilidade do Villeneuve para conseguir uma ultrapassagem nessa pista difícil o Villeneuve que tem duas vitórias no grande prêmio da Hungria no ano passado e no ano retrasado e essa é a terceira vez que ele corre aqui também um piloto que se dá bem estava num carro muito superior aos outros nas duas últimas temporadas em 96 e 97 mas conseguiu duas vitórias aqui na Hungria para você ver o que era o Williams e o que é o que é o Williams nesse momento do campeonato ela que nas duas apresentações do Villeneuve as duas únicas vezes que ele correu aqui em Hungaroring ele ganhou com um carro bastante superior a todos os outros depois disso e além disso aliás em todos os 12 anos de disputa do grande prêmio da Hungria um carro Williams sempre tinha lá largado havia largado na primeira fila e essa vez a melhor posição que eles conseguiram foi uma terceira fila mas o Villeneuve que vem reagindo no campeonato nas últimas três corridas essa já é a quarta consecutiva em que ele ameaça lutar pelo pódio vem fazendo agora sim uma fase vem tendo uma fase de recuperação no campeonato ele que tem 16 pontos no campeonato ocupa a sexta posição e já está comprometido para o ano que vem para a próxima temporada com a equipe B.A.R. e a British American Racing numa equipe nova na Fórmula 1 vai estrear o ano que vem vai substituir a Tyrrell um grupo comprou a Tyrrell e o Villeneuve vai ser o primeiro piloto estão no grupo os homens dos chassis Rayna que correm nos Estados Unidos está no grupo Craig Pollard que era a empresária do Villeneuve e o Villeneuve vai ser o primeiro piloto da equipe aberta a vaga na Williams ficou toda aquela correria todo mundo querendo o lugarzinho o Barrichello brigando e a situação está absolutamente indefinida ontem Frank Williams o dono da equipe deu uma entrevista recebeu a imprensa brasileira e disse que não vai conversar sobre pilotos não vai falar sobre pilotos isso vai acontecer só em setembro quando ele prometeu vai anunciar os dois nomes para a temporada do ano que vem porque o Frensen também deve dançar Frank Williams manteve a sua palavra de só em setembro conversar sobre pilotos e fica todo mundo na torcida há uma briga de 20% para cada piloto um ou outro pode ter um pouco mais o Ralf Schumacher briga o Johnny Rebber briga o Barrichello sonha e o Pedro Paulo Diniz dá uma complicada na vida do Villeneuve aí no meio de uma curva o Damon Hill passou o Villeneuve não conseguiu espaço agora ele vem na reta o Pedro Paulo abre pedacinho de reta o Pedro Paulo abre o Villeneuve passa e vai reiniciar a sua perseguição ao Damon Hill Pedro Paulo Diniz ocupando a 12ª posição o Barrichello é o 13º o Mika Hakkinen já completou 37 voltas e veja como o Schumacher vem junto do David Kuta Schumacher agora novamente pressionando o Escocês menos de meio segundo essa sim é registrada no cronômetro a menor distância a menor vantagem do Kuta para o Schumacher e o Kuta tem retratário pela frente o Kuta tem tráfego pela frente é o Ralf Schumacher que está na frente do Kuta fica ali como recheio de um sanduíche da família Schumacher o Escocês da McLaren o Ralf Schumacher ocupa a 10ª posição o 2º colocado o Kuta está chegando trai junto com ele o Mikael pode ser a chance aguardada pelo Schumacher faltando 40 voltas para o final da prova passou aqui o Mika Hakkinen que já deixou para trás o Ralf Schumacher agora vem se aproximando o Kuta olha que balançada deu o Mika Hakkinen segurou ali na última curva antes de entrar na reta dos boxes deve ter levado um susto estava reclamando que o carro escapava um pouco de frente essa foi uma grande escapada passada a reta dos boxes o Kuta não tinha aproximação suficiente para a manobra de ultrapassagem a Ralf Schumacher é mais uma volta ali atrás do alemão o Schumacher chega o Mikael que deve estar passando na cabeça do Kuta foi bem não negociou nada e o Ralf Schumacher também foi absolutamente profissional na hora que deu abriu o Kuta passou o Schumacher veio junto é o mesmo que tinha feito o Pedro Paulo Diniz com o Villeneuve agora duas voltas atrás o Villeneuve estava tentando passar num ponto em que não dá não existe então agora também o Kuta fez a mesma coisa passou quando o Ralf abriu logo em seguida aquele S o Ralf encostou e os dois passaram Mika Hackney coloca mais uma volta dessa vez em cima do Takagi a gente disse meu Kleber não existe em termos porque agora a pouco você falava daquela corrida de 89 na Ferrari o Nigel Manso que largou em décimo segundo e ganhou o local que ele achou entre aspas que foi sensação daquela corrida para ultrapassar ninguém menos que a Ayrton Senna foi exatamente naquela curva e ele inclusive foi cumprimentado pelo Senna depois foi a grande corrida talvez a grande corrida da vida do Nigel Manso e o Schumacher partiu para o ataque de vez agora vai ter que mostrar competência ao David Kutta para se defender porque o alemão botou o time na frente absolutamente colado no David Kutta joga o carro para lá para cá mostra a Ferrari vermelha para o Kutta o Kutta tem retardatário pela frente Takagi não quis saber de confusão para o lado dele abriu para os dois eles passaram o Kutta vai procurando usar o equilíbrio da sua McLaren a potência do seu motor para dar uma respirada o Schumacher não deixa vai tocando o zebra beliscando o zebra o Schumacher o Kutta não menos também leva o seu carro para cima das zebras é o Kutta se defendendo e o Schumacher atacando fica um momento de expectativa no grande prêmio da Hungria onde vai achar lugar o Schumacher não na terra não na grama como ele foi agora também o Schumacher fica afoito no momento em que sente o momento que pode dar o bote e ultrapassar um adversário poderoso como a McLaren pilotada pelo Kutta o Hackney está aí completando mais uma volta a volta de número 40 aí na sequência vem Kutta e Schumacher são os três primeiros 40 voltas completadas da guerra do golfo para o esporte e a ação conheça o carro mais resistente do mundo uma super máquina preparada para enfrentar qualquer trilha daqui a pouco num esporte espetacular 40 voltas completadas no grande prêmio da Hungria Globo um caso de amor com você Bavária clara leve gostosa a cerveja dos amigos Pedro Paulo Diniz segue na 12ª posição o Barrichello na 13ª são os dois brasileiros na prova o Ricardo Rossetti não largou nesse grande prêmio da Hungria não obteve o tempo mínimo no treino de ontem para alinhar no grid foram só 21 carros então na prova é a quarta vez que o Rossetti não larga em três oportunidades ele não conseguiu o tempo mínimo e em uma no último grande prêmio ele sofreu um acidente no sábado pela manhã não participou do treino de classificação e não pôde largar o Ricardo Rossetti que é da equipe ele e o Takaj de hoje da equipe que amanhã na temporada do ano que vem vai ser a equipe do Villaneiro com outro nome com outra estrutura e deu uma uma declaração ao Ricardo Rossetti dizendo que a equipe tiga enquanto equipe acabou não tem mais nenhuma condição de conseguir resultados expressivos de evoluir de melhorar porque já está todo mundo pensando no futuro e aí deve ser duro trabalhar Reginaldo é inclusive vários mecânicos trabalham em segredo para outras equipes porque eles sabem que quando entrar o pessoal da B.A.R. que é um pessoal totalmente novo vai ficar algumas pessoas vão ficar mas muito pouco que a estrutura que vem é totalmente nova então equipes que já fazem outros trabalhos inclusive comenta-se até para a equipe Honda a nova equipe Honda que estaria participando do campeonato do ano que vem inclusive a lista de reservas de equipes para o ano que vem fala de uma equipe a mais e só pode ser suspeita que seja essa a equipe Honda da qual se falou muito não é a B.A.R. porque a B.A.R. não está acrescentando ela está substituindo a T.I.R. então acontece isso e o Rossetti diz que os poucos que ainda trabalham ali com dedicação ao carro do Takagi exatamente por quê? porque o Takagi vai ser piloto dessa nova equipe Honda então são mecânicos e profissionais que já estão se garantindo nessa futura equipe Honda a equipe T.I.R. como diz o Rossetti do jeito que ela é hoje acabou então o segundo piloto que é ele não tem vez não tem a menor chance de fazer nada são 11 equipes hoje na Fórmula 1 e a previsão para 12 equipes em 1999 e você viu agora há pouco uma imagem da equipe Ferrari de novo preparada para receber o Michael Schumacher só o Schumacher que está na pista pela Ferrari o Edirvan já abandonou o Schumacher está aí perseguindo o David Kuta são 35 voltas para o final e está preparada a equipe Ferrari o Schumacher não deu nenhuma falha conseguiu segurar e aguentar a pressão do Schumacher 3.5 a diferença do Hackney para o Kuta e o Schumacher vai entrando no box vai para a sua segunda parada o Michael Schumacher aí chegou e vem para duas paradas pneus tirados a fumaça preta por causa do freio faz um trabalho com 6 segundos e 8 décimos a Ferrari e o Schumacher volta já está aí de novo na pista o alemão segundo colocado no campeonato 16 pontos atrás do Michael Hackney são 76 pontos para o Hackney e 60 para o Schumacher nós temos ainda o grande prêmio da Bélgica o grande prêmio de Monza na Itália o grande prêmio de Luxemburgo que vai ser disputado em Nürburgring na Alemanha e o grande prêmio do Japão são mais 4 corridas além dessa aqui da Hungria vai ficando cada vez mais perto o Michael Hackney do primeiro título mundial dele e a McLaren dá volta a um título mundial depois de 1991 a McLaren vai brigando outra vez aguentou ali 7 anos para conseguir voltar a brigar aí o Kultar parando o Hackney passou completou a volta de número 44 e o Kultar vem para o box uma volta depois do Schumacher na corrida dividida em 3 partes começa a segunda série de Pits demorou um segundo e dois décimos a mais que o Schumacher e o Kultar e perdeu a posição para o Schumacher Schumacher passou esse Pit Stop foi bom para o Michael Schumacher você viu ele passando e o Kultar vem atrás aí conseguiu no box um bom trabalho e o Schumacher é mais uma vez a Ferrari ganhando posições para o Schumacher no box a diferença foi exatamente 6.4 para o Schumacher 8.0 para o Kultar somando-se a isso mais o que o Schumacher normalmente ganha em entrar e sair do box exceto nos pontos em que há limitação da velocidade quer dizer até onde pode acelerar ele acelera o Schumacher é um piloto que às vezes ensaia até a tomada para entrar no box então somando-se a isso dá uns 2 segundos que realmente ele ganhou na pista ganhou no box mas que vale na pista se reflete na pista que acaba sendo um grande lucro para o Schumacher ele estava conquistando apenas 4 pontos com a classificação do campeonato da corrida agora ele vai para 6 pontos mantendo essa posição se ele se segurar aí nessa segunda posição não há reação do Jean Todt mas obviamente diz que ele fica muito mais satisfeito com o trabalho da equipe e o Schumacher faz 1.19.918 registra a melhor volta da prova agora quando ele completou a volta de número 45 essa que você está vendo Hakkinen em primeiro Schumacher em segundo o Schumacher está agora 23.5 atrás do Mika Hakkinen o Mika Hakkinen tem mais uma parada para fazer o Mika Hakkinen foi o último dos três para parar se ele perder esses oito segundos que perdeu o Kultar dentro do box mais a entrada a saída o Schumacher fazendo volta como está fazendo vem para tentar encostar você viu a McLaren pronta esse é o ponto é o momento da corrida você preste bem atenção você em casa você vai ver agora o que o Schumacher vai andar ele cansa de fazer esse tipo de coisa de tomar esse tipo de estratégia aí o Mika Hakkinen para o box ele acelera agora que ele tem a pista limpa tem a pista livre ele acelera agora para poder mesmo com essa nessa parada do Hakkinen mesmo que o Hakkinen consiga voltar à frente que até é difícil ele volte encostado e aí então vai disputar a posição é mais provável que o Schumacher assuma a liderança nesse pit stop do Hakkinen estamos esperando a passagem do Schumacher aqui o Hakkinen está saindo o Schumacher vem vindo aí o Schumacher aqui o Hakkinen à esquerda Mikael Schumacher assume a ponta Mikael Schumacher é o novo líder do grande prêmio da Hungria a estratégia do alemão mais uma vez acaba sendo perfeita acaba sendo correta com toda a competência da equipe Ferrari Mika Hakkinen agora vai ter que correr atrás do Mikael Schumacher é o novo líder do grande prêmio da Hungria é o alemão um piloto extraordinário na pista e ao lado da sua equipe um estrategista da melhor qualidade fora dela sabe traçar uma corrida desenhar uma corrida imaginar uma corrida e bota em prática com eficiência tanto o Schumacher quanto a equipe e isso vale para ele nesse momento 46 voltas completadas a liderança do grande prêmio da Hungria daqui para frente é ver qual que é do Hakkinen é garantir matematicamente 6 pontos é partir para cima do Schumacher é para ficar ligado Loch Ness o mistério do lago filme inédito hoje 2 da tarde em temperatura máxima Globo um caso de amor com você lubrificante F1 Master Ipiranga proteção máxima para o motor Michael Schumacher completou a volta de número 47 com o tempo de 1.20 694 aí a diferença dele para o Hakkinen 4.967 quase 5 segundos é uma boa diferença o Kultar 1.5 atrás do Hakkinen é claro e o Kultar não vai atrapalhar em nada a ação do Mika Hakkinen mas também não pode a essa altura ajudar o Mika Hakkinen agora o duelo o confronto é exatamente entre Hakkinen e Schumacher não tem ninguém para ajudar e nem para atrapalhar e essa diferença já acima de 4 segundos é a diferença de quem já vinha virando na casa de 19 já tinha virado uma volta em 19 depois de sair do pit stop contra o Hakkinen que nunca tinha virado abaixo de 20 e que saia do pit stop então a sua primeira volta depois do pit stop teria que ser um pouco mais alta claro que apesar do pré-aquecimento que hoje é feito dos pneus no box antes do pit stop de qualquer forma a primeira volta na primeira volta depois do pit stop os pneus não estão ainda na temperatura ideal então 1.19 1.19 e 8 agora Schumacher conta contra 1.20 qualquer coisa do Hakkinen vamos ver o Hakkinen passar agora 1.22 2.2 olha só 1.22 2.2 é claro que tinha um concorrente um retardatário à frente mas ele tem que virar na casa de 20 tem que virar abaixo de 19 até a diferença foi para 7.447 o Kleber dizia o estrategista que é além de bom piloto e excepcional piloto o estrategista que é a Schumacher, mas estrategista ao lado de um diretor esportivo, que é o Jean Tote o francês Jean Tote, que tem como sua principal característica exatamente a de ser um excelente estrategista já ganhou muita corrida pro Schumacher assim aí a segunda parada do Takagi da Tihel e o Schumacher na ponta, o Schumacher na liderança tudo que precisava o Michael Schumacher era vencer esse grande prêmio da Hungria, tudo que ele precisa porque a corrida não acabou, são 48 voltas ele vai pra somar 10 pontos e mesmo que o Michael Hackney seja o segundo colocado e some os 6 pontos, a diferença cai 4 pontos vem de 16 pra 14 Pedro Paulo Diniz tá fazendo o seu segundo pit stop o Barrichello vai pra 12ª posição aí o Ralf Schumacher tá brigando lá na pista os 6 primeiros colocados Michael Schumacher Michael Hackney David Coulter Damon Hill Jacques Villeneuve e Harold Frentzen aí o Herbert também parando são os 6 primeiros a Williams com 2 carros marcando pontos o Villeneuve em quinto Frentzen que vai resistindo na 6ª posição passou o fim de semana com problemas estomacais estava debilitado mas vai resistindo na boa aí o Frentzen Damon Hill mantendo a Jordan numa ótima quarta colocação vai conseguindo também mostrar o seu a sua intimidade com essa pista húngara o Damon Hill e o Michael Schumacher vai se aproximando pra dar a volta em outra Jordan vai dar mais uma volta no Ralf Schumacher no irmão dele o Ralf Schumacher que ocupa a 10ª posição o Schumacher o Schumacher completou 49 voltas 1.2640 o tempo do Schumacher e o Hackney 1.22276 a diferença crava em 9 segundos está tendo pista mais limpa está tendo pista mais limpa o Schumacher e não está nem conversando com o retardatário o Leberio Rubinho está fazendo sua segunda parada nesse momento para também o Marichello e informa o João Pedro Pais Leme estão os dois brasileiros que estão na prova o Pedro Paulo Diniz e o Marichello já fazendo também as suas segundas paradas 50 voltas completadas pelo Schumacher agora ele virou em 1.21.2 e o Hackney em 1.22.2 mais um segundo que cresce na vantagem do alemão Globo um caso de amor com você Havaianas todo mundo usa exija as legítimas aí um trabalho lento da Minardi com o Nakano o Senna está meio perdido ali algum problema com a a mangueira que faz o reabastecimento do carro foi trocada aí de última hora e olha o tempo que o Nakano perde já é complicado andar na Minardi e conseguir alguma coisa e ainda quando vai para o box acontece uma dessa 35 segundos parado carro no chão demorou ainda para sair e agora vai embora o Nakano perdendo quase 40 segundos Fisichella também está no box o italiano da Benetton em 8.6 ele fez o seu trabalho Fisichella ocupava a oitava posição antes de ir para essa parada aí vem o Schumacher vai se aproximando e fazendo a ultrapassagem sobre o Jos Verstappen o primeiro colocado do grande prêmio da Hungria largou na terceira posição ficou o tempo todo ali na terceira posição atrás dos dois carros da McLaren Rackner e Kulta o primeiro pit stop foi feito e não deu certo a estratégia não foi ainda colocada em prática eles voltaram com as mesmas classificações Rackner e Kulta de Schumacher no segundo ele foi o primeiro a parar voltou pisou fundo ganhou tempo passou primeiro o Kulta e depois quando o Rackner foi para o box Schumacher passou e é o líder da prova Schumacher Rackner e Kulta agora os três primeiros classificados dentro da McLaren continua igual Rackner na frente do Kulta mas agora com o Schumacher levando a Ferrari a ponta no grande prêmio da Hungria abrindo de novo a disputa esse resultado para o campeonato mundial Reginaldo é importantíssimo se o Mika Rackner consegue uma vitória e a McLaren consegue uma dobradinha e olha o Schumacher indo embora e trazendo de volta vai perder tempo e o Rackner vai chegar voltou na frente do Ralf Schumacher é que o Rackner está muito tempo atrás o Rackner está 12 e meio atrás vai diminuir essa diferença você viu como teve que também segurar o Ralf Schumacher porque o Mikael voltou deu uma escapada e voltou é que nem os que merecem os maiores elogios deixam de falhar aqui na Hungria é uma pista a gente já dizia um asfalto abrasivo os pilotos tem reclamado que os pneus estão desgastando muito rapidamente veja aí como ele vai perder totalmente o carro ele perde a traseira e na correção ele vai lá para a grama não tem brita nesse lugar ele já vai sabendo que ele vai vai conseguir voltar e aí ele é até ajudado pelo irmão pelo Ralf que vem se aproximando o irmão freia ele levanta o Mikael levanta o braço agradece o Ralf e agora ele retoma o seu ritmo agora o Schumacher tem que ser tem ele tem sentido que é preciso acelerar muito porque essa é a única forma dele vencer a corrida ele tirar essa diferença em relação ao Hacker que ele conseguiu bastante em duas em três voltas agora o computador está mostrando que a gente está vendo o Schumacher está mostrando o Kultar na frente do Rackner o Kultar em segundo e o Rackner em terceiro é exatamente porque o Rackner que tinha quando ele virou duas voltas em 22 quando ele tinha que virar em 20 ou até abaixo de 20 já demonstrou que ele tinha algum problema embora tivesse retardatário aí ele passou a virar em 25 então o Kultar mesmo andando na casa de 23 ainda longe do Schumacher foi obrigado a ultrapassar o Rackner porque o Rackner pode ter problema é exatamente o que aconteceu na Alemanha na Alemanha o Rackner tinha problema o Kultar encostou e ficou ali guardando a posição do Rackner mas se o Villeneuve se aproximasse demais ele teria que ultrapassar porque aí o que vale também é a equipe e o campeonato de construtores Kleber na comunicação com os box o Rubinho disse que o carro está muito bem saindo apenas um pouquinho de traseira nas curvas Barrichello que ocupa a 14ª posição o Pedro Paulo Diniz é o 13º eles devem ganhar posições agora porque você viu o Panis saindo do box o Panis estava à frente deles então eles devem voltar para as suas posições de origem antes da 2ª parada o Diniz em 13º o Barrichello em 14º Schumacher depois de levar aquele susto danado vê como é que é levou um susto foi para fora voltou conseguiu se equilibrar e de repente já deve estar sabendo via rádio que o Mika Hakkinen perdeu a 2ª posição para o David Kuter a diferença aqui é cair 4 pontos essa altura está caindo 6 pontos e o Schumacher mesmo já não virando 19 virando na casa de 20 você vê agora inclusive ele repete 19 mas próximo 19 alto próximo do 20 o Kuter virando 1 23 e 6 e o Hakkinen 24 e 3 o Schumacher vai ficando cada vez mais tranquilo já não vai ter que acelerar mais do que pode a essa altura e não corre tanto risco de sair da pista como saiu a diferença aqui é de 16 pontos se a corrida terminar desse modo ela diminui em 6 pontos e fica com 10 de diferença exatamente 10 que é uma vitória um resultado eficiente de vitória do Schumacher enquanto o Frenzen vai para o boxe com um dia infeliz da McLaren e do Mika Hakkinen coloca o campeonato de novo no 0 a 0 olha o que é uma corrida uma vitória e um momento mais infeliz de um carro de um piloto como aconteceu com o Mika Hakkinen que perdeu o rendimento depois do segundo pit stop e caiu da segunda da primeira que ele estava antes de parar para a segunda quando o Schumacher ultrapassou passou pelo boxe antes dele sair e agora para a terceira posição porque é como eu disse o Reginaldo chegou um momento que não deu mais para o Kulta segurar e aí não há companheiro de equipe que possa ficar andando atrás de um colega que está muito mais lento o Kulta está virando 1.21.8 o Hakkinen 1.23.1 o Hakkinen vai perder inclusive nesse ritmo a posição para o Villeneuve que já sentiu já recebeu o aviso do boxe e está virando 1.20.1 o problema é que o Villeneuve só fez um pit stop teoricamente tem mais um a fazer e você está revendo aí uma imagem ou está vendo uma imagem uma recuperação da televisão húngara de uma travada de uma fritada de pneu do David Kulta enquanto o Villeneuve faz aí o seu pit stop ele que vinha buscando uma aproximação estava andando 3 segundos mais rápido do que o Mika Hakkinen fez o pit stop e agora está voltando a gente vai checar na próxima volta em que posição volta o Villeneuve aí ele está voltando na frente do Damon Hill exatamente não perdeu posição nenhuma ele tinha muito tempo de vantagem para o Hill então deu para entrar fazer a troca de pneus reabastecer o Williams e voltar ainda à frente do Damon Hill portanto na quarta posição Damon Hill encostou mas não conseguiu passar antes da volta do Villeneuve nós temos Schumacher em primeiro Kulta em segundo Mika Hakkinen em terceiro Jack Villeneuve em quarto Damon Hill em quinto frente em sexto o Pedro Paulo Diniz é o décimo segundo o Rubens Barrichello é o décimo terceiro 56 voltas já foram completadas do grande prêmio da Hungria hoje meio dia os sucessos do planeta Xuxa Globo um caso de amor com você Guaraná Antártica o sabor do Brasil na Fórmula 1 Cleber a coisa está boa a corrida está boa para o Schumacher mas pode ficar melhor porque o Hakkinen não consegue recuperar o seu ritmo está virando virou 1.23.2 essa última volta o Kulta está 1.21.4 e o Schumacher já tirando um pouco o pé está 1.20.1 o Villeneuve embora tenha voltado em quarto ele estava 4 segundos atrás do Hakkinen agora claro com o pit stop ele está 27 mas se o Hakkinen continuar nesse ritmo e o Villeneuve vier para a casa de 19 20 como ele estava virando ele vai conseguir chegar lá inclusive em 8 voltas ele consegue encostar de novo no Hakkinen e uma posição nessa altura é muito importante para o Hakkinen manter e para o Schumacher torcer para que o Hakkinen não consiga manter que aí sim o campeonato fica totalmente aberto e é sempre bom lembrar que a próxima corrida é em Spa-Francorchamps claro que é uma pista muito mais veloz do que essa aqui de Hungaroringa mas é também uma pista onde o Schumacher é rei e ali ele aposta nele no braço dele para tentar equilibrar de novo as coisas com a McLaren Mikael Schumacher já completou 57 voltas João Pedro Kleber o Rubinho abandonou a prova eu estou aqui ao lado dele Rubinho que ouve com o carro o mesmo problema de Hopkinen super aqueceu o câmera sai desgostoso oi? parece desgostoso o que que ouve? e continuar a falar o que que é? não é que muita gente até me falou que eu saí do carro bravo a última vez mas você vê é uma das coisas mais difíceis do ano você vem você dá realmente tudo tem bolha para tudo quanto é lado o carro se uma vez eu falei que na Argentina eu guiei o melhor carro da minha vida com Stuart 97 essa corrida foi a pior corrida da minha vida porque o carro não parava na pista de jeito nenhum agora você quer dizer o torcedor brasileiro todo torcedor quer te fazer uma pergunta você sempre foi vitorioso em todas as em todas as corridas que você fez nas carreiras no acesso que teve a Fórmula 1 quer dizer no kart nas fórmulas você vencia como é que você se sente pilotando um carro que você sabe que não tem chance de vencer eu sei que para quem luta a vida a vida vence então eu sou um lutador e eu vou eu vou ter um carro vencedor um dia para provar que eu não venci nas outras categorias só por vencer provar seu talento obrigado aí portanto colega a palavra do Rubinho Barricano conversando com o João Pedro Schumacher apesar de ter uma vantagem de 21 segundos e 3 para o Kulta Reginaldo dá a impressão que ele quer aumentar essa vantagem Schumacher parou rapidamente na segunda vez que foi para o boxe será que ele está precisando de mais um pouco de combustível para acabar a prova olha ele não precisaria andar nesse ritmo em relação sabendo principalmente sabendo que o Hacker já está virando em 24 ele não precisaria andar nesse ritmo mas ele está acelerando você viu enquanto o Rubinho fazia o seu desabafo ali para o repórter João Pedro lá no boxe você viu o que o Schumacher a volta que ele fez o que ele está acelerando já teve aquela saída de pista então dá a pinta de que ele possa ter que não por pneu não por pneu mas por gasolina ele possa ter que fazer ainda uma parada no mínimo ali um chamado splash and go para continuar para levar o carro até o fim porque está muito o carro está muito mais veloz que as McLaren nesse momento o Schumacher tem 23 segundos de vantagem sobre o David Coulter e você viu aí são 55.3 em relação ao Villeneuve olha o Ralf Schumacher foi para a terra levantou poeira deu o giro e voltou andou um pouco de terra para a pista mas pelo menos conseguiu voltar ele que está na 11ª posição Pedro Paulo Diniz é o 12º olha o momento em que perde o carro o Ralf Schumacher Pedro Paulo vai passar se desce para ver alguma coisa mas ele estava ali perto estava ali tentando estava numa aproximação boa pode até ter pintado uma posição melhor para o Pedro Paulo Diniz aí o Mika Hakkinen na terceira posição depois do segundo pit stop virando sempre muito mal em relação ao que estava conseguindo na corrida e ao que os outros pilotos estão fazendo o Mika Hakkinen as voltas dele estão sempre na casa de 1,24 agora por exemplo 1,24,1 ele completa essa volta 1,24,1 o Hakkinen o Kulta passou com 1,21,2 e o Schumacher fez a volta mais rápida da corrida 1,19,286 na volta de número 60 faltando 17 voltas para o final da prova ele vai aumentando a diferença 25 segundos quase agora a Ferrari está preparada no box para mais uma parada de Michael Schumacher e olha só olha só a posição da McLaren nesse momento também tem que ser um estrategista excepcional mandou o Kulta passar à frente do Hakkinen é claro porque o Hakkinen não está conseguindo manter o ritmo e ele não quer de qualquer forma tentar evitar uma vitória do Schumacher com esse splash e gol que ele deve fazer agora fazendo isso e o Kulta vamos dizer que o Kulta consiga se o Kulta consegue o Schumacher não consegue voltar à frente do Kulta e o Kulta tem o Hakkinen ainda pode de qualquer forma o Hakkinen tentar alguma coisa contra o Schumacher depois da parada aí como é que fica a equipe teria que mandar o Kulta parar para deixar o Hakkinen vir para frente é tudo muito complicado agora a diferença por isso que o Schumacher acelerou e essa diferença toda vai permitir teoricamente a Schumacher fazer esse splash e gol ainda mais que a Ferrari trabalha muito rápido e o Schumacher como eu já disse ele tem a a fórmula ideal para entrar no box do mais rápido possível obedecendo o limite na zona em que há o limite de velocidade e conseguir também sair da forma mais rápida tem 26.9 de vantagem para o Kulta no Schumacher que vem rasgando para mais uma parada o Kulta está 26.9 atrás do Schumacher o Schumacher vai para o box o Hakkinen está 19.5 atrás do Kulta é muito tempo inclusive é muita diferença entre o Kulta e o Schumacher e o Hakkinen você viu como ele deu uma travada ali para entrar no lugar que tem limite de velocidade a equipe aproveita troca os pneus abastece a Ferrari você está de olho aí na Ferrari do Schumacher a gente está ligado aqui para ver o que acontece com o Kulta não passa ainda na reta o Kulta o Schumacher vai saindo do box vai sair na liderança o Schumacher ele abandona o box agora e o Kulta vai chegando consegue o Michael Schumacher fazer a sua terceira parada e manter a ponta só que está com o Kulta encostado agora vai ser o contrário do que aconteceu em voltas anteriores quando o Schumacher pressionou o Kulta vai ser o troco do Escocês tentar se aproximar do Schumacher e mais uma vez a corrida da Hungria proporciona um espetáculo emocionante com muitas alternativas para quem gosta de automobilismo para quem gosta de Fórmula 1 ficar arrepiado e ficar arrepiado também com o desempenho da Ferrari e do Schumacher você se lembra você telespectador aí atento em casa se lembra que a gente comentou isso que em 1995 o Schumacher instituiu essa terceira parada olha a McLaren lenta aí lenta a ponto de perder posição não ando perdendo posição mas porque não está disputando posição com aquela Sauber mas você vê como está lento o carro realmente não está conseguindo mais o Hackney levar o carro naquele ritmo mas o Schumacher instituiu em 1995 esse terceiro pitstop e graças a essa estratégia ele ganhou a corrida com um carro que não era o carro o grande o favorito da corrida e agora ele repete graças a coragem dele ao talento dele e a coragem do Jean Todt ele repete essa estratégia e parte para uma que a Ferrari praticamente comemora a vitória a vitória que pode ser definitiva ainda mais o Hackney não conseguindo sequer o segundo lugar o Michael Schumacher já completou 63 voltas também o Kuta 5 segundos a vantagem de Schumacher para Kuta o Hackney está em terceiro está virando em 1.23.7 enquanto o Schumacher e o Kuta viram muito mais rápido lá na frente o Hackney está 25.3 atrás do Kuta 30.3 atrás do Schumacher e o Villeneuve vem 9.1 atrás do Michael Hackney é claro que o Villeneuve está de olho em mais um pódio na temporada é mais um problema que vive o Michael Hackney nessa corrida aqui na Hungria sensualidade e beleza a base do esporte a preparação física das finalistas do concurso a loira do Chan daqui a pouco no Esporte Espetacular Globo um caso de amor com você Seara rápido gostoso e saudável que maravilha aí o Schumacher passando atrás de muita gente ele completou a volta 64 1.21.006 o Kuta 1.21.521 aumentou em meio segundo a sua vantagem o Michael Schumacher já deixou a Benetton para trás agora vai tentar passar o Takaji da Tihel não deve ter problema o Takaji deu uma balançada ali na frente do Schumacher o Schumacher se aproxima o Schumacher ultrapassando agora o Takaji ele deixou nesse instante três pilotos entre ele e o David Kuta vai deixar o Peppino vai deixar o Peppino na mão do Kuta e o detalhe 1.24.7 a volta do Hakkinen 1.20.9 a volta do Villeneuve a diferença que era de 9.1 na volta anterior é agora de 5.3 Villeneuve vem para a briga é o Hakkinen vai perder essa posição do Villeneuve e pode até perder a do Damon Hill que depois está 9 segundos atrás do Villeneuve nesse ritmo ele poderia conseguir no máximo um quinto lugar agora o Schumacher ele realmente todo mundo sabe que ele é disparado o melhor piloto da Fórmula 1 no momento mas quando precisa da garra ele precisa mostrar precisa andar no limite dele como se estivesse fazendo uma prova de classificação lutando pelo grid que é o caso da corrida de hoje aí você vê tudo o que é esse piloto você vê realmente as qualidades máximas do Schumacher e ao lado de um estrategista como o Jean Todt realmente a Ferrari está sempre em boas mãos você vai ver se a corrida terminar assim você vai ver no final aquilo que a gente está até acostumado que é aquele abraço no Schumacher do Schumacher no Jean Todt como se estivesse abraçando um pai uma pessoa que criou condições para ele lutar para uma vitória numa corrida dessa com pista limpa o Schumacher faz 1.20.6 a volta 65 e olha como o Villeneuve se aproximou de vez o Kulta fez 1.22.2 a diferença do Schumacher para o Kulta subiu para 7.1 a diferença do Hakkinen para o Villeneuve caiu para 1.7 o Villeneuve vai para cima do Hakkinen vai ser difícil para o Hakkinen segurar o Hakkinen está virando sempre 1.24.1 o Villeneuve 1.25 são 4 segundos que o Villeneuve está mais rápido que o Mika Hakkinen e por enquanto o Kleber e a equipe McLaren se negam a comentar a queda de rendimento dos dois carros mesmo com uma pista estreita apertada difícil não dá para segurar é praticamente impossível para o Mika Hakkinen segurar essa terceira posição o Villeneuve vem com tudo para cima dele não pode o Villeneuve se precipitar e cometer um erro bobo na hora de ganhar a posição aí o Hakkinen vai se defendendo nitidamente com o carro sem rendimento agora é a hora abriu acelerou botou na frente o Hakkinen tenta brigar a preferência da curva é do Villeneuve Jack Villeneuve ganha a terceira posição de Mika Hakkinen cai para a quarta colocação o Mika Hakkinen quem está atrás é o Halp Schumacher não é o Damon Hill é o Halp Schumacher o outro piloto da Jordan que está na décima primeira posição mas o Damon Hill vai buscar agora se aproximar a gente vai passar a acompanhar exatamente os rendimentos dos carros do Hakkinen e do Hill o Hill virou 1.23.3 a última volta o Hakkinen 1.25.5 nós chegamos a volta de número 67 rasgou agora aqui na reta o Mikael Schumacher 1.20.6 completou 67 voltas Schumacher e Kultar 1.20.6 1.21.7 o Kultar o Schumacher mais rápido aumenta a vantagem hoje no Domingão do Faustão os sucessos de Catinguelê Peninha Titãs o programa começa 15 para as 4 e quando for ali perto das 7h15 da noite Galvão Bueno Arnaldo César Coelho Casa Grande a equipe da Globo entra em campo no palco do Faustão e mostra pra você os lances do campeonato brasileiro os gols da rodada as jogadas mais polêmicas você confere tudo no Domingão do Faustão Domingão começa 15 para as 4 7h15 chega o Galvão chega todo o time da Globo e você fica por dentro dos lances do campeonato brasileiro de futebol vale a pena ficar ligado Schumacher Kultar Villeneuve os 3 primeiros Rackney é o quarto colocado e você viu como o Ralf Schumacher passou o Rackney e foi embora olha aí tá vendo de novo vem o Ralf passa o Rackney o Rackney não tá conseguindo segurar ninguém ele continua perdendo o rendimento 1.26.0 foi essa última volta do Mika Rackney o Hill 1.22.6 a diferença já é de 6.4 só Damon Hill tem 7 e 8 voltas pra chegar e tentar ultrapassar o Mika Rackney e ficar com a 4ª posição que prejuízo da McLaren o Hill chega até com tranquilidade e já vem aí já tá no visual do Rackney em mais 2 voltas ele vai estar exatamente em posição de ultrapassagem e tem o Frentzen também acelerando mas aí a distância já é um pouco maior mas pode também quem sabe até perder ainda a 6ª colocação para o Frentzen que aí seria o prejuízo maior ainda do Rackney desde o momento em que a McLaren permitiu que o Kultar passasse o Rackney isso já demonstrava que o problema do carro do Rackney era mais grave a ponto do Kultar não ter que ficar pra trás pra defender posição nenhuma aí é claro que a equipe vai esconder pelo menos até onde puder o que aconteceu João Pedro Paes Leme o repórter da Globo que tá ali no box foi na McLaren e aí é segredo ninguém abre mas não precisa nem explicar qual é o problema porque o problema é óbvio é claro o Schumacher vira em 1.20 o Kultar 1.22 o Villeneuve 1.21 o Hill 1.22 o Frentzen 1.21 e o Rackney 1.25 ele tá arrastado se arrastando digo pra conseguir levar o carro até o final o Damon Hill tá se aproximando e o Frentzen vem junto com o Damon Hill é problema dobrado pro Mika Rackney olha passa o Hill passa o Frentzen o Schumacher completou 69 voltas 13 segundos e 7 décimos a frente do Mikael Schumacher a frente do David Kultar o Schumacher Schumacher continua andando bem andando tranquilo 13.7 a frente agora passam Rackney Hill e Frentzen nessa altura né Cleber quando por rádio os pilotos ficam sabendo que tem um piloto à frente em melhor colocação mas caindo no rendimento aí todo mundo acelera até um desanimado Frentzen aí que é um piloto que considerado totalmente desmotivado na temporada até ele acelerou a ponto de já chegar aí próximo do Hill e também ameaçar a posição do Rackney nessas 6 voltas e meia que faltam Schumacher completa 70 voltas nessa última volta 1.21.557 deu uma tirada de pé o alemão da Ferrari David Kultar passa agora 1.21.7 são 13 segundos e 9 décimos a vantagem de Schumacher é pra Kulta o Villeneuve ainda não passou e é o terceiro colocado o Damon Hill vai se aproximando vai pra cima do Micah Hackney já chegou não tá com nenhuma pinta de que consegue oferecer sequer resistência o Micah Hackney é chegar encostar esperar o lugar e ultrapassar não tem jeito eles fazem a curva à direita agora na hora que completa a volta se vem encostar do Hill abre e passa não tá muito encostado ainda assim ele arrisca retarda a freada e vai embora perde também a quarta posição o Micah Hackney a Ferrari deve tá sorrindo deve tá com dentes amostras de orelha a orelha não tem como não comemorar era uma corrida difícil complicada com as duas McLarens largando na frente o Micah na pole position e o Kulta na segunda posição de repente perde rendimento justamente o carro do Micah Hackney o líder do campeonato aí também o Frentzen pra ultrapassar coitado do Micah Hackney não tem o que fazer aí o Alexander Wurst abandonando a prova o piloto tá benetton lá foi o Frentzen mais um que ganha lugar Micah Hackney é agora o sexto colocado tá ganhando só um ponto o Jean-Alesi tá na sétima colocação o Jean-Alesi tá 38 segundos atrás do Micah Hackney aí já é demais Globo um caso de amor com você Bavaria clara leve gostosa a cerveja dos amigos Schumacher Kultar Villeneuve Hill Frentzen e Hackney são agora os seis primeiros colocados a corrida na Hungria começou com o Schumacher 16 pontos atrás do Micah Hackney o Schumacher tá somando 10 pontos vai pra 70 o Hackney tá somando um ponto tá indo pra 77 a diferença cai pra 7 pontos agora é menos do que uma vitória sem o Micah Hackney completar a corrida volta a ficar absolutamente aberto em disputa o campeonato mundial de Fórmula 1 de 98 uma das temporadas mais equilibradas disputadas são dois pilotos brigando pelo título mais dois pilotos brigando com muita condição matemática pra cada um um o Micah Hackney com um carro superior na temporada o outro o Schumacher com um carro que vem evoluindo com uma equipe que vem trabalhando sob a liderança eficiente e competente do Schumacher com todo o apoio do Jean Todt com o talento do alemão tem briga aí pela frente o Schumacher calculava que quando iniciou o segundo semestre a segunda parte do campeonato ele imaginava que Ockenheim e Monza seriam os circuitos piores para a Ferrari o Monza nem tanto mas Ockenheim comprovou foi um verdadeiro desastre depois ele contava com a Hungria como o circuito ideal onde a Ferrari ganhou a Ferrari tinha ganho na Argentina quando a vantagem da McLaren ainda era muito grande no início do campeonato e era o único circuito que se assemelhava ao da Argentina esse da Hungria depois ele considera também Spa e Suzuka promissores aí tem é claro Monza que é totalmente favorável a McLaren e Nuburgrand embora seja um circuito misto é na verdade o quintal da Mercedes-Benz que é o motor que equipa a McLaren é onde ela faz todos os testes então o Schumacher não teria nenhuma vantagem ali só teria desvantagens em Nuburgrand e aí a coisa realmente ficaria para a Suzuka é a esperança da Ferrari é a esperança do Schumacher em levar essa decisão para a última corrida da guerra do golfo para o esporte e ação conheça o carro mais resistente do mundo uma super máquina preparada para enfrentar qualquer trilha você vai ter isso vai ter a preparação física das loiras que concorrem para ser a loira do Tchan vai ter também as férias do Ronaldinho da Suzana Werner nas praias do Caribe tudo isso daqui a pouquinho logo depois da Fórmula 1 no esporte espetacular aí em meio dia tem a Xuxa tem o planeta Xuxa às duas da tarde Loch Ness o Mistério do Lago 15 para as quatro começa o Domingão do Faustão todas as atrações do Fausto Silva e às 7h15 da noite recebe o Galvão Bueno o Arnaldo Cesar Coelho o Casagrande Falcão a equipe da Globo eles vão falar sobre o campeonato brasileiro os gols da rodada as jogadas polêmicas e com um convidado muito especial Vanderlei Luxemburgo técnico do Corinthians líder do campeonato e novo técnico da seleção brasileira de futebol vale a pena você ficar ligado Mikael Schumacher com 13.9 à frente do Kulta Schumacher completando 74 voltas está com a vitória na mão Kulta em segundo o Schumacher já tirou o pé fazendo a volta em 1.22.1 o Kulta fez 1.21.7 mas a diferença está ali quase nos 14 segundos o Villeneuve é o terceiro colocado vai mais uma vez para o pódio o Jacques Villeneuve o canadense levando a Williams nas últimas provas a boas colocações já fez pódio na última corrida lá na Alemanha em quarto está Damon Hill a Jordan trabalhou bem no fim de semana principalmente com o Damon Hill que gosta muito do circuito aqui na Hungria onde ele conquistou a sua primeira vitória das 21 que ele tem a primeira foi aqui em 1993 com a Williams e o Hill está chegando aí na quarta posição com a Jordan Frentzen é o quinto colocado Mika Hakkinen é o sexto Mika Hakkinen largou na ponta até o primeiro pit stop foi o primeiro colocado na segunda parte da corrida também e aí na hora do segundo pit stop ele perdeu no box a primeira posição para o Schumacher e perdeu na pista totalmente o rendimento da sua McLaren enquanto todo mundo virava em 1,20 1,21 ele está virando há muito tempo na casa de 1,24 1,25 e agora nesse momento 1,26.2 vai conquistando apenas um ponto o Mika Hakkinen já que a equipe McLaren não fala o assessor pessoal do Mika Hakkinen informou que o problema dele parece ter sido no motor bem então uma informação que não é a da equipe mas é a de um homem de um profissional que trabalha muito ligado ali com o Mika Hakkinen com problemas no motor o carro do Mika 75 voltas completadas pelo Schumacher Esteban Tuero Edir Weine Mika Salo Jarno Trulli Alexander Wurz e o Rubens Barrichello abandonaram o grande prêmio da Hungria o Ricardo Rossetti nem largou não conseguiu o tempo suficiente ontem e o Pedro Paulo Diniz vem bem está aí na 11ª posição está com o Schumacher atrás dele agora vai tomar mais uma volta do líder mas vai conquistando aí uma boa 11ª posição o Pedro Paulo e o Schumacher que nunca se dão muito bem nessas horas a vira e mexe tem uma confusão entre os dois mas o Pedro Paulo vai tirar o pé e deixar o Schumacher partir para a última volta Mikael Schumacher vai conquistar mais uma vitória na sua carreira uma carreira brilhante de dois títulos mundiais em 94 e em 95 pela Benetton hoje ele vai chegando a marca de 32 vitórias e com essa marca ele passa a ser o terceiro piloto que mais ganhou na Fórmula 1 o piloto com maior número de vitórias da Fórmula 1 é o Alan Prost olha o Schumacher dando uma volta no Mika Hakkine 51 vitórias tem o Alan Prost é o maior vitorioso o Ayrton Senna tem 41 vitórias e o Schumacher que tinha 31 ao lado do Nigel Mansell ultrapassa ultrapassa hoje o Leão Inglês e passa a ser o terceiro piloto em número de vitórias são 32 da carreira vai para 70 pontos no Mundial encosta de novo no Hakkine que é só o sexto e vai ficar sete pontos à frente de Schumacher uma estratégia perfeita da equipe Ferrari a pilotagem eficiente competente de sempre de Mikael Schumacher e a Ferrari vem para conquistar a sua segunda vitória em Hungaroring vem Schumacher bandeirada para ele vitória do Alemão que passa rente ao muro comemorando a vitória dividindo a vitória com a equipe Ferrari vibra Schumacher vai para o pódio para dar salto para sorrir para comemorar uma vitória suada e importantíssima do Alemão já está fazendo ali aquele gesto que ele faz no pódio como se comemorasse um gol ele que é centroavante artilheiro também no futebol dá os seus chutes aí o destaque merecido do francês Jean Todde o diretor esportivo da Ferrari conquistando uma vitória com muita estratégia e com muita competência a equipe italiana Kultar já passou é o segundo colocado Villeneuve passa agora terceira posição para Villeneuve Ferrari McLaren e Williams nas três primeiras posições Bem morreu quarto colocado Frensen o quinto Micah Hackney o sexto Pedro Paulo Diniz o décimo primeiro colocado daqui a pouco tem uma festa no pódio e pode ter certeza vai ter muita festa do alemão Michael Schumacher já já a gente volta Globo um caso de amor com você posição o Barrichello não completou a prova e o João Pedro Paes Leme tem a informação oficial do que aconteceu com o Hackney que de líder caiu para a sexta posição João Pedro a informação a informação oficial da McLaren é de que foi um problema no câmbio e que ele só teve condição realmente de terminar a prova não poderia lutar por posições 125 pontos a equipe McLaren 102 a Ferrari no campeonato de construtores e no campeonato de pilotos olha a invasão do torcedor o Schumacher chega ao pódio 77 pontos para o Hackney 70 para o Schumacher Reginaldo é a coisa fica bem melhor agora para o Schumacher uma semana atrás todo mundo considerava os próprios italianos a imprensa italiana considerava o campeonato praticamente perdido mas a coisa agora muda de figura porque 77 a 70 com 4 corridas ainda pela frente algumas pistas desfavoráveis é claro é claro mas outras onde pode haver um novo equilíbrio como aconteceu aqui na Hungria mas uma vitória que sem dúvida mesmo se tratando de pista travada como a da Hungria e a McLaren era favorita uma vitória que se deve a Clara o talento do Schumacher isso é indiscutível você vê até na hora de entrar no pit stop como ele ganha tempo aquela freada quase travando no ponto em que começa a valer a limitação de velocidade mas deve-se muito também a extraordinária qualidade de estrategista de Jean Todt esse diretor esportivo que fez a Ferrari de novo uma equipe competitiva ele e o Schumacher que faz toda essa festa e uma festa bastante merecida o Villeneuve um grande resultado segundo pódio consecutivo que é importante para essa reação da Williams reação da Williams principalmente Villeneuve a partir de um quarto lugar obtido na França importante para a equipe tentar tomar o terceiro lugar da Benetton no campeonato que agora dá 32 a 29 a Benetton que estava disparada agora já não estava Villeneuve ganha também a posição de Wurz no campeonato e o Rio tem que se ressaltar esse quarto lugar do Rio porque ele ganha uma posição de Ralf Schumacher no campeonato e ali a briga interna na equipe Jordan é muito forte aí o sorriso de Michael Schumacher bicampeão mundial de 29 anos que agora com todo orgulho ouve o hino nacional da Alemanha o hino da Alemanha a festa de Schumacher agora o hino nacional da Itália na homenagem na comemoração da Ferrari e aí e aí e aí Vamos lá. 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 Vamos lá.